Estamos aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, na propriedade da Dom Laurindo, e mostrar como se faz a elaboração do vinho, porque vinho não se fabrica, e sim se elabora. Tudo começa aqui na propriedade, no solo que eu digo, que tem a ver com o terroir. O que é um terroir? É o solo, é o clima, é a variedade, e eu costumo dizer que é o soramánego, o homem que vai conduzir todo esse processo. A uva agora, nesse estágio, ela está em fase de maturação, essa variedade é uma variedade de uva Merlot. O que a gente quer na qualidade da uva? Ela tem que ter um açúcar frutose mínima para depois, isso aí na fermentação, transformar em álcool. os taninos maduros e uma acidez correta, uma acidez justa para depois para o vinho. Aqui é onde acontece a parte da elaboração, a uva chega aí, é processada, ela vai fermentar, vai decantar, e depois aí dentro tem as baricas de carvalho, onde ele vai maturar. Qual é o efeito da barica de carvalho no vinho? A madeira, ela é porosa, essa micro oxigenação que vai fazer com que o tanino, o tanino que estava na uva, passou para o vinho, ele vai maturar e vai dar aquela sensação de um vinho aveludado, ou uma mais suavidade. E a madeira passa aromas. E aqui é a quarta etapa, ele vem para o quarto, eu sempre digo, para dormir, para descansar, para continuar o processo de evolução. Ele fica aqui no mínimo em torno de um ano, para depois ser rotulado e chegar até o consumidor. Para elaborar vinho, não existe uma regra que tem que ser seguida. Eu sempre costumo dizer que vinho é uma matemática que um mais um é igual a dois. Cada enólogo, ele adota uma maneira de elaborar. É a mesma coisa que cozinhar, você preparar um bom prato. Cada pessoa tem uma maneira de fazer. E a mesma coisa é para o vinho. Legenda Adriana Zanotto